Marcos capítulo 12 Respondeu-lhe Jesus Não provém o vosso erro de não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Versículo 24 De uma parábola a uma situação da vida real, este capítulo reforça o princípio da fidelidade a Deus e aos homens, a fim de restaurar a sua aliança tantas vezes quebrada por Israel, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, dos quais espancaram uns e mataram outros. Geração após geração, Deus levantava os seus atalaias com mensagens de advertência e de juízo e seus líderes eram os primeiros a rejeitar a palavra do Senhor. Desta forma, ao enviar ao mundo seu Filho amado, pela dureza de seus corações, fizeram com ele pior do que fizeram aos profetas, matando-o e atirando-o para fora da vinha como um indigente. Na ambição de construir um reino, rejeitaram a principal pedra angular. A notoriedade da sabedoria de Jesus e de seus ensinamentos era constantemente ameaçada por perguntas formuladas com vistas a fazê-lo tropeçar nas próprias palavras. O ódio nacional contra Roma pelos encargos que tinham de se submeter, principalmente quanto aos encargos tributários, era o combustível principal dos líderes judeus. Ódio que era transmitido ao povo em forma de interpretações das escrituras, conforme suas expectativas, quanto ao Messias como um líder militar e político. Ao ouvirem de Jesus, Os saduceus, por outro lado, tinham a ressurreição, como seu objeto de debate favorito. Descrentes sobre a ressurreição, apresentaram a Jesus o fundamento arenoso de sua crença, suas próprias conclusões a respeito do que Moisés nos deixou escrito. A Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2 Quando o Senhor voltar em glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 ao 29 O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó não é Deus de mortos e sim de vivos. Esses patriarcas que hoje dormem no pó da terra um dia ouvirão a mesma voz que despertou Lázaro do sono da morte. João capítulo 11, versículo 43 Pois aqueles que morrem em Cristo foram salvos da morte eterna e logo serão despertados para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 A ressurreição de Jesus e sua vitória sobre a morte é a nossa garantia de que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 Paulo também escreveu que se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 e 19 O nosso amor, serviço e fidelidade, portanto devem ser dedicados àquele que não nos prometeu um reino aqui nesta terra de pecado mas um reino eterno em uma terra renovada e purificada Apocalipse capítulo 21, versículo 1 O grande mandamento que deve estar escrito nas tábuas de nosso coração consiste em amar a Deus e ao nosso próximo não pelos critérios humanos mas acima de todos os holocaustos e sacrifícios acima de toda tentativa de justificação própria pois a fidelidade não é uma barganha com Deus e sim uma resposta de gratidão ao Deus que nos salvou e que por sua graça e bondade promove a transformação do nosso caráter um dia de cada vez A genuína compreensão das escrituras resulta na fé que atua pelo amor Gálatas capítulo 5, versículo 6 É uma obra divina e não humana A nossa parte é a de como aquele escriba aceitar e crer Muito bem, mestre, e com verdade disseste Assim fazendo, Jesus nos diz Não estás longe do reino de Deus Está na hora do povo que se chama pelo nome de Deus parar de oferecer a ele do que lhe sobra e colocar tudo o que possui no altar do Senhor Não entendam mal, amados Não falo aqui de recursos materiais mas de uma vida de fidelidade integral Quando compreendemos que Deus nos enviou o Seu Filho amado como oferta em nosso lugar Os recursos materiais já não são mais motivo de preocupação E como a viúva pobre Oferta se torna um ato voluntário de amor ao Deus que nos salvou Logo nosso Senhor voltará Quer vivos, quer ressuscitados que possamos ouvir naquele grande dia Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Mateus capítulo 25, versículo 21 Vigiemos e oremos Bom dia, servos fiéis de Cristo Rosana Garcia Barros